Alguém já disse que a murmuração é canção para o diabo. E a murmuração é fruto do descontentamento. Na verdade, a gente pode dizer que o ser humano é extremamente descontente. Mesmo fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade cristã saudável, é possível que a gente enfrente ou lide com situações onde a gente possa experimentar a reclamação ou murmuração por parte de alguns irmãos que estejam descontentes. Como lidar com o descontentamento? Como lidar com o descontentamento na igreja? Como lidar com as insatisfações e as murmurações provenientes do povo de Deus, mesmo numa comunidade bíblica, mesmo numa comunidade cristã e mesmo numa comunidade saudável? O que a palavra de Deus nos instrui e o que ela nos diz que devemos fazer em tempos em que as pessoas vociferam e manifestam o seu descontentamento público? As Escrituras nos trazem algumas lições claras e o livro de Atos nos mostra episódios em que foi necessário, por parte da igreja cristã e por parte dos apóstolos, criar estruturas ou ações práticas que pudessem, de certa forma, aliviar o descontentamento. E é isso que eu vou tratar na minha exposição, na minha palestra, que acontecerá na Consciência Cristã Convergência, que se dará nos dias 28 e 29 de agosto, um evento extremamente abençoador e gratificante. E, ao mesmo tempo, um evento gratuito, um evento que você vai poder assistir online. Então, fica aí o convite, desperto a sua curiosidade de o que fazer e como lidar com o descontentamento, a fim de que as nossas igrejas possam ser igrejas saudáveis e possam expressar a beleza, a grandeza e a majestade de Cristo em situações onde a murmuração se faz presente na vida do povo. Até lá!